Olha isso aqui, BMW, Kawasaki, Honda CG, importada, Yamaha, cara, todas as motos aqui, financeira, a vontade é comprar umas 10, levar, se cada um der 2 mil de lucro, hein? Você que tá precisando de uma CG 160, principalmente pra trabalho, viu? Você que tá precisando pra fazer entrega, motoboy, inclusive, olha aí, já tá... Gente, olha a qualidade dessa moto, galera, olha aqui. Fala, galera do canal Lobo por Leilões, como é que vocês estão? Sua alegria? Gladstone, onde você tá, galera? Eu tô num pátio aqui na Lupe Leilões, em Mogi das Cruzes, um pátio que eu nunca estive e, ó, confesso pra vocês que eu gostei pra caramba, não só da estrutura, mas da qualidade dos carros. Então eu vou mostrar pra vocês aqui motos, moto barata, moto cara. No nosso canal nós temos a galera, né? A turma que gosta de moto, aquele que gosta de ônibus, aquele que gosta de caminhão, aquele que gosta de máquinas, então nós somos várias tribos num lugar só. Olha aqui, que snave, que snave. Ô galera, o interessante é que a gente vai desmistificando uma das grandes mentiras do leilão, que no leilão só tem coisa ruim. Muitos comentários que aparecem nas redes sociais, em geral, de quem trabalha com leilão, é que leilão não presta, que leilão só tem porcaria, que leilão só tem lixo, que... Cara, vem cá. Olha isso daqui. Olha isso. Vocês têm noção? Ô Matheus, mostra a cor desse óleo, desse fluido de freio aqui. Galera, vocês conseguem ver que ela é zero, novinha. Tá empoeirada, mas olha a qualidade dessa moto. Cadê esse quadro aqui, ó? Cadê um arranhão no quadro? Tá vendo aqui, ó? A marca do parafuso, que é a marca do selo. Isso aqui é a tinta dentro do selo, pra saber se ele já foi tirado ou não, se tá no torque certo. Olha aqui. Olha a qualidade dessa 900, Tiger. Cara, que moto espetacular. Galera, essa daqui, ó, essa moto, eu nunca vi essa moto. Eu não sei falar que moto é essa. Eu tô vendo a marca aqui, ó. Zontes motor aqui. A combustão, achei até que fosse uma moto elétrica. Cara, zerada, ó. Ó, zerada. Não conheço essa marca, não. Vocês conhecem? Se alguém conhece, fala pra gente a característica aí. Cara, olha a cor das peças aqui, ó. Ó. A bengala, cara, é nova, zerada. Há uma outra Tiger aqui. Essa aqui é uma 800. Bicho, que coisa linda. O cara fez uma alteração nessa 800. Olha o cano que ele colocou aqui. Será que faz barulho? Hã? Mas olha a qualidade. Qualidade da moto. Que coisa linda. Aqui, é o que eu falei com vocês, hein? Aqui não tem sinistro. Matheus, vamos mostrar mais aqui, ó. Olha essa outra Kawasaki Vulcan aqui, galera. Esse cinza Durepox. Que coisa linda. Mostra mais de perto pra nós, Matheus. Faz favor. Olha aí, pessoal. Olha o tanque. Esse amarelo com preto. Cara, ficou linda pra caramba. Cara, meteu uma caveirona aí. Que coisa linda. Vem que tem mais. Moto aqui é o que não vai faltar. 250. Todas essas motos aqui não são motos sinistradas, hein? Motos de banco financeiro, ok? Olha a qualidade. Cara, outra moto diferente aqui. É interessante que em São Paulo a gente vê uns negócios que... Eu nunca vi essa dominar, dominer, dominator. O que é isso, Matheus? Você conhece? Maranelo 160. Cara, eu nunca vi essa moto. Não sei que moto é essa. Sinceramente. Diferentona. Quem já viu, explica pra nós. Às vezes tem algum conhecedor aí. E essa MT? MT 03. Nossa, lindona. A cor das peças, ó. Olha os parafusos, galera. Olha aí, ó. Não tem ferrugem, ó. Ó. Hã? Será que ela é nova? Mostra aqui, Matheus. Do lado de cá. Olha aí. MT 03. Galera, ela ainda tá com o plástico aqui, ó. Negócio da chave, olha. Cara. Olha o painel. Olha, olha. Olha o plástico no painel. Também moto de banco. Olha aí. Que luxo. Vem que tem mais. Aqui eu não posso vir, não. Aqui eu não posso vir, não. Deixa a XRE pra lá, Matheus. Ô, gente. Eu sou apaixonado com essa moto. Comprei uma esses dias no leilão. Comprei uma 190, galera. Vou chegar na Trezentonas, hein. Essa Hayo Ju. Canta a música assim, Matheus. Hayo Ju 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 Ju. Qual que é a marca dessa moto? Lê pra nós. Hayo Ju. Hein? Hayo Ju. Eu acho que é isso. Agora canta. Hayo Ju 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 Ju. Hayo Ju 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 250, essa se eu não me engano é uma 2022 ou 23, hein? Que moto linda também, galera. Essa daqui é uma 2019, essa cor. Cara, linda, maravilhosa. Filma lá, Matheus, olha. O que é isso aqui, hein? Ah, BMW. Ah, galera, essa é a 310. É a que a BMW lançou. Essa moto vai fazer sucesso aí, hein? GS 310, é uma moto cilindrada mais baixa, cor Brasil. Olha que linda, hã? Gostou, Matheus? Que máquina. Galera, outra moto aqui diferente. Uma parte aqui em São Paulo a gente viu uns negócios diferentes demais. Olha isso aqui, BMW, Kawasaki, Honda CG, importada, Yamaha. Cara, tem uma quantidade aí, todas as motos aqui, financeira. Todas essas motos aqui, ó. A XR300 aqui, mais um, ó. Você pode financiar ela também no site da Lupe. Lembrando que você tem que entrar, vir lá até a parte de financiamentos, entrar, fazer seu cadastro, ir na parte de financiamento, para eles rodarem o crédito para você, de acordo com o seu score, para aí você poder participar de um leilão, de uma moto, usando o dinheiro do banco. Entendeu? Interessante que aquela objeção que existe assim, que leilão, carro de leilão, moto de leilão, não faça financiamento. Não só faça financiamento, como você já compra no próprio leilão financiado. Bacana? Então uma dica aí, fantástica. Ô rapaz, aqui. Olha aqui. Elétricazinha. Hã? Para dar aquela voltinha em casa. Galera, vamos dar uma passada. Aí, outra moto que eu nunca vi na vida. SYM. Cara, só em São Paulo, tá? Só em São Paulo que acontece um negócio disso. Nunca vi uma criança dessa na vida. Eu não sei que marca que é, qual que é a origem. Uma 190. Interessante que ela já vem com USB, Matheus. Olha aqui, ó. Que bacana. Mas é uma moto de marca diferente, né, galera? Olha aqui. Novinha. Mostra a qualidade dessa moto, olha. Olha aí, pessoal. Que teteia. Aí tem as mais baratinhas, ó. 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 CGzinha. 125. Pop. Popzinha. Ô, galera. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando você estiver num leilão, não deixa de observar aquilo que tá feio. Feio entre aspas, tá? Nós mostramos uma de moto bonita e tal. E aí mostramos aqui motos mais novas. Aí você vem e pega uma popzinha dessa aqui, ó. Com o banco aqui descolorido. Aí aparentemente ela tá feia. Às vezes o que ela falta é água e sabão. Aí você lavou, ela, ó. A moto brilha. O carro brilha. Então fica de olho naquilo que às vezes as pessoas, nós seres humanos, nós brasileiros, nós somos muito da imagem. Então fica de olho que tem oportunidade demais nos leilões, naquilo que entre aspas tá feio, viu? Aí, Matheus, ó. Matheus tem crosser, gente. Só que a dela é laranjinha, né, Matheus? É. Laranjinha a crosser dela. A outra moto daquela aqui, pessoal. SIM190 também, mais um. Ah, cara, ela é da Dafra. O modelo dela. Será que é isso mesmo ou é essa rabeta? Não, eu acho que é, né, Dafra. Você que tá precisando de uma CG160, principalmente pra trabalho. Você que tá precisando pra fazer entrega, motoboy, inclusive, olha aí. Já tá... Gente, olha a qualidade dessa moto, galera. Olha aqui. Já tem o baú. Motocargo no documento. Olha aí. Não precisa nem falar de onde que é, não, né, galera? O baú aqui, aqui já fala, né? Não precisa nem... Mas é moto, é moto. Vem, vem que tem mais. Mais de 400 motos dessa empresa. Aqui nós estamos falando... Nós não estamos falando... Nossa, cara, olha essa Fecto 150 novinha. Olha aí. Agora, eles pintaram de verde, galera. Será que eles gostam do verde? Essa empresa, como eu falei com vocês, esse evento, ele é uma venda de empresa. Aqui não tem moto sinistrada, né? Moto batida, não. É uma venda de empresa da Heineken, correto? Mas é moto que não acaba mais. E aqui, pouca gente sabe, mas os eventos que a Lupe tem feito, as motos, os carros, tem saído na faixa de 60, 65% do valor de tabela FIP. Ok? Então, fica atento nesse site, porque tem muita oportunidade. É um site que está crescendo muito, a empresa está crescendo muito, e está com foco realmente no comprador, na experiência do comprador. Com laudo, com financiamento, igual falei, com seguro, com transporte para levar. Dependendo de onde você estiver no Brasil, você consegue comprar e eles te entregarem na casa, você consegue cotar o frete. Então, é uma empresa, um site que está crescendo muito, e está com muita oportunidade, porque eles têm muitos comitentes. Comitente é a empresa que vende, galera. Muitas empresas boas. Cara, só falta água. Olha, vem ver. Olha aqui, olha pelas rodas aqui. Olha aqui, olha. Falta água. Que linda. A vontade é comprar umas 10, levar. Se cada um der 2 mil de lucro, hein? Hã? Cada um der 2 mil de lucro, galera? Esse tipo de moto aqui dá mais, tá? Por que, Gladys? Porque tem gente que não vai querer comprar uma moto cargo. Ele quer uma moto para andar e tal. E quem precisa de uma moto cargo, tem pouca no mercado. Quem precisa com um inscrito, realmente documenta o cargo. Então, eu acho que é uma joinha dessa aqui. Dá mais lucro. Se vocês gostaram do vídeo, galera, obrigado. Não esquece não, tá? Ó. Não esquece do like, não. Prazer estar na sua casa, né? Esses dias eu encontrei um senhorzinho, que ele falou que... Eu tava num leilão e aí o filho dele chegou pra mim e falou assim, ô rapaz, meu pai tá ali e ele te acompanha todo dia. Ele queria saber se pode tirar uma foto com você. Tá com vergonha? Fala, meu Deus do céu. É lógico que pode. Um prazerão. Um prazer mesmo, cara. Eu adoro conversar, fazer amigos. Aí esse senhor falou comigo o seguinte. Fala, cara, eu fico triste que quando não tem vídeo seu, porque todo dia eu assisto seus vídeos. Então, quando não tem, pô, rapaz, hoje eu não vou ver o Gladys. Então, acaba que a gente passa a fazer parte. É uma grande família mesmo. Tá na casa das pessoas. Então, eu agradeço vocês de coração mesmo quem acompanha o canal. Prazer mesmo. Muito obrigado. A intenção do canal, eu sempre falo, é mostrar oportunidades, mostrar pra vocês, levar vocês, nem com a gente. Outro dia teve um comentário de um inscrito no canal que falou que é como se ele estivesse viajando com a gente. Então, é gratificante. E mostrar pra vocês, galera, deixa eu falar um negócio com vocês. Vai ser muito difícil um profissional de leilão, um cara que ganha a vida comprando em leilões, te dar uma dica, te explicar. A maioria das pessoas querem esconder o jogo pra não arrumar concorrente. E muitos comentários que a gente tem que leilão não presta, que leilão já passou, que não tem como ganhar dinheiro no leilão, são pessoas que estão comprando no leilão. E aí não querem que outras pessoas entram. Essa é a verdade. Só que é o seguinte, acontecem mais de 60 leilões todos os dias no Brasil. São leiloados mais de 20, 30 milhões por dia. Quem tem o dinheiro pra comprar isso tudo? Ninguém tem. Ah, não, eu tenho. Eu sou milionário, trilionário. Ah, beleza. Então tá bom. Hoje tem 30 milhões. Mas amanhã tem 30 milhões de novo. Depois da manhã tem 30 milhões de novo. E aí, você é o bichão que vai comprar tudo? Não dá, cara. Então, quando eu tomei a decisão de mostrar, ensinar, né, tá mostrando pra vocês o que tá acontecendo, é por eu não ter o dinheiro pra comprar tudo, não. Tem oportunidade demais. Esse mercado só cresce e tende a crescer cada vez mais e se profissionalizar cada vez mais. Então, tá aí, vou deixar o site da Lupe aqui pra ninguém cair em site falso. Muitas ferramentas como laudo, vistoria cautelar, financiamento, frete em casa, seguro. Então, muitas ferramentas aí que vêm beneficiar nós que somos compradores. Bacana? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Vamos junto! Um abraço pra vocês. Tchau.